Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou compartilhar com você o desafio minimalista de 30 dias de desapego e espero que você curta, beleza? Vai encarar? Olá, se você é novo no canal, meu nome é Ian Borges, sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nomad digital. Minha missão aqui no canal é que você possa multiplicar o seu tempo e viver melhor que o milionário, ou seja, conseguir fazer o que quiser, quando quiser, de onde quiser, sem necessariamente ter os milhões na conta. Então, há alguns anos eu venho adotando o minimalismo na minha vida, que é basicamente uma filosofia que te ajuda a viver, focando no essencial, naquilo que realmente importa, eliminando todos os excessos aí de coisas na nossa vida e vendo de maneira mais intencional e simples. Eu venho estudando várias técnicas para tornar o minimalismo ainda mais presente na minha vida e esse desafio me ajudou muito a mudar o meu mindset, mas também de forma bem prática, eliminar uma série de excessos de posses aí que estavam se acumulando no meu dia a dia e eu tenho certeza que se você seguir esse espaço, você vai conseguir colher os mesmos frutos. Mas antes de ir para a dica, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma pílula de sabedoria aí no futuro. Mas por que isso tudo é tão importante? Nós vivemos hoje numa sociedade consumista que cultiva o desperdício, os excessos e a gente entra numa dinâmica de comprar coisas que a gente não precisa, com dinheiro que não tem para agradar pessoas que a gente não gosta. Então, tem muita coisa errada aí nessa dinâmica que a gente precisa mudar. Eu lembro da época que eu era mais novo, que eu viajava para os Estados Unidos, para Orlando, para Miami, ia naqueles outlasts comprar coisa para caralho. Tem um monte de coisa que eu não precisava, mas estava com preços irresistíveis, né? E aí eu ia acumulando, acumulando, chegava em casa, tentava amarrotar aquelas coisas todas no armário. Amarrotar? Nem sei se existe, se ver, amarrotar? Enfim. Botava as coisas todas lá no armário e quando via, tinha roupas ali que eu ficava dois anos, um ano, sem nem tocar e eu descobria peças que eu tinha ali. Então, essa lógica é muito louca. Eu imagino que você tenha vivido coisas parecidas aí, onde a gente compra e compra e compra por impulso e depois se arrepende de ter aquilo tudo ali sem necessidade, inútil. E nessa época eu nem perguntava o porquê de ter aquelas coisas, simplesmente ia pelo ato. Então, se você sente que essa atitude não é saudável e está afim de mudar, esse desafio pode ser um excelente começo. Mas como que ele funciona? Aqui a gente vai iniciar de uma maneira bem light, porque há várias versões aí desse desafio minimalista de 30 dias. Mas basicamente, durante 30 dias você irá se desfazer todo dia de um item das suas posses. Pode ser uma peça de roupa, pode ser um acessório, pode ser um livro que você não leia mais, pode ser aquelas coisinhas inúteis que você vai guardando na gaveta, pouco importa. Mas aqui você precisa eliminar um item das suas posses aí por dia. E aqui saem algumas perguntas que vão te ajudar a escolher esses itens para eliminar. Qual a razão de existir desse objeto hoje em sua vida? Há quanto tempo esse item não gera valor pra ti? Será que alguém pode se beneficiar mais desse objeto do que você hoje? Eu não tenho dúvida que será muito fácil pra ti um objeto por dia. E pra deixar esse desafio ainda mais divertido, vale a pena você convidar um amigo ou compartilhar isso com seus familiares, pra que você tenha o comprometimento, o compromisso aí público de que você está no desafio. Se quiser compartilhar com o mundo, todo dia aí nas redes sociais você pode tirar uma foto do objeto que você está se desfazendo. Tente de forma criativa trazer elementos aí pra você sentir prazer nesses 30 dias de desafio. Mas se você acredita que tenha muita coisa aí na sua vida e que possa iniciar um desafio mais hardcore, que vá realmente um desafio mais raiz, seguem aqui as instruções. Durante 30 dias você irá se desfazer de itens na seguinte proporção. Dia 1 você se desfaz de 1 item. Dia 2 você se desfaz de 2 itens. Dia 3, 3 itens e assim por diante até dia 30, 30 itens. No total serão 465 itens se você seguir aí o desafio direitinho. Então um cadinho mais difícil que os 30 itens, a versão light, né? Mas eu tenho certeza que se você se comprometer em fazê-lo, você terá um grande benefício aí na sua vida. Você se sentirá muito mais leve, terá um estilo de vida muito mais simples, ficará muito mais consciente daquilo que você permite entrar na sua vida. Você saberá responder de forma clara a razão de existir, o porquê de cada objeto aí no seu dia a dia. Finalmente você aprenderá a ter mais foco na qualidade do que na quantidade. E essa lógica aí que a gente está trazendo para objetos é uma forma bem tangível de você vivenciar isso tudo. Mas aos poucos você vai entender que o mesmo se aplica para relacionamentos, para tarefas, para projetos e vários outros elementos aí em torno do seu estilo de vida. Mas Ian, teve um dia que eu não consegui me desfazer de nada. Não tem problemas, você vai e acumula para o dia seguinte, só não tente acumular vários dias porque assim você perde o hábito. Para criar esse hábito é muito importante que você siga diariamente por esse período mínimo aí de em torno de 30 dias. Mas Ian, eu devo simplesmente jogar no lixo? Não necessariamente. Pode ser que tenha coisas sem valor, lixos, que realmente vale a pena jogar fora, mas só que a maior parte você vai doar. São livros, são roupas, são objetos que ainda podem gerar valor para outra pessoa, mas que não gera mais para você. Mas Ian, eu amo os meus livros, eu não consigo me imaginar de jeito nenhum abrindo mão deles. Não tem problema, eu também amo livros e nessa minha transição o que eu fiz foi comprar um Kindle. Que eu tenho outro vídeo aqui que até vou botar na descrição, onde eu falo sobre as cinco principais vantagens que eu vejo hoje em ter um Kindle comparado ao livro impresso. Mas você vai ver que no Kindle você pode simplesmente acumular infinitos livros e assim não ter todos aqueles livros na estante acumulando poeira e tal. Então o Kindle pode ser uma alternativa muito boa e se tiver livros que você realmente anotou, rabiscou, tem muita coisa legal e que você continuamente revisita, mantenha eles, você não precisa simplesmente dar tudo. Mas a maioria deles a gente só fica com a ilusão de que um dia eu vou reler, um dia eu vou revisitar e esses daí vão ocupar espaço desnecessário. Então vale a pena você passar pra frente e dê pra amigos, porque de repente se você um dia quiser revê-lo, você vai lá, pede de volta ou simplesmente compra novamente. Porque a gente tá falando aí de livros em torno de 20 a 40 reais, então nada vai desaparecer da sua vida e ter um grande impacto. Mas e aí eu amo de paixão aquela camisa, as memórias que elas me trazem, né? Eu ganhei ela quando eu era pequenininho e tal. Beleza! Se realmente for tão importante pra você e você usa direto, fique com a camisa, não tem problema nenhum. Agora, se também tá caindo nessa ilusão de que um dia eu vou voltar a usar, mas você realmente tem um ano, dois anos que você não usa, só tá lá por memória ou recordação, vá lá, tira uma foto dessa camisa, posta ela, fala pro mundo como que ela foi importante, guarda pra você. Mas não fique guardando ali se é algo que você não usa mais. Mas, Ian, eu dei coisa pra caramba nos primeiros 15 dias, mas nos últimos 15 dias tá difícil pra caralho, não consigo mais me desfazer, tudo eu vejo valor, tudo eu vejo sentido, eu devo seguir em frente mesmo assim e sofrer com essa decisão e dar tudo? Óbvio que não! O objetivo aqui não é que você sofra, não é que você tenha um processo doloroso, pelo contrário, é pra ser divertido. Então, o que você pode fazer é simplesmente adaptar o desafio pra 21 dias, pra 15 dias, mas o importante é que você tenha consciência de não continuar acumulando coisas desnecessárias, porque não importa quantos dias você siga no desafio, se você seguir realmente se desfazendo, eliminando coisas a cada dia, você vai ter feito uma limpeza muito significativa aí, e isso que importa. E se você não tá preparado mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, pra se desfazer de vários dos itens que você ficou ali na dúvida, espere e refaça esse desafio de uma maneira mais light, diminua para uma semana daqui a um tempo, porque assim você vai desenvolvendo o músculo também de desapego. Então é isso, espero que tenha curtido esse desafio aqui, pode escolher entre a versão mais light, se você ainda estiver na dúvida, ou se estiver confiante que tem muito lixo aí, muita merda em torno da sua vida, vai pra versão hardcore, e compartilha aqui nos comentários como que foi a sua experiência, como que está sendo a sua experiência, esse momento aí de início de ano, final do ano, início de ano, é bem legal pra você refazer todos esses conceitos aí, repensar sobre o que que importa na sua vida, pra que você foque no essencial, valorize o realmente importante, que são relacionamentos, que é a sua saúde, que são as experiências únicas que você vai ter, que é o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Então passe a gastar energia e foco com aquilo que realmente importa, e todo o resto elimine, limpe, deixe sua vida mais leve e mais simples. Então é isso, se curtiu, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com uma galera, porque com certeza esse desafio vai gerar valor na vida dos seus amigos, e se você tem interesse de entender um pouquinho mais desse estilo de vida minimalista, entender como que eu faço no meu dia a dia, me acompanha lá no Instagram, é arroba iampeborges, lá eu compartilho hacks diários, seja sobre minimalismo, sobre produtividade, sobre viagens, enfim, tudo aí que importa na minha vida, e se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal, que eu venho falando muito sobre esse conceito do multiplicar o seu tempo e viver melhor que o milionário, ou seja, você reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade, sem necessariamente ter os milhões aí na conta pra viver uma vida ideal, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo.